E quatro pessoas foram presas depois de uma perseguição que começou no trecho urbano da BR-458 em Patinga. E só terminou depois de alguns quilômetros na rodovia federal. Miguel Brás está de volta com os detalhes dessa ocorrência. Exatamente Camila, este fato foi no fim da manhã desta segunda-feira. De acordo com a polícia militar, a corporação recebeu uma informação de que quatro pessoas em atitude suspeita estavam em um veículo que trafegava pela BR-381 e seguia sentido ao centro de Patinga. Então os militares montaram uma operação em um trecho da BR-458. A polícia deu ordem de parada, porém, os ocupantes não respeitaram e fugiram pela rodovia. Já próximo à cidade de Ipaba, um dos ocupantes jogou uma arma de calibre .38 no acostamento da rodovia. O material foi recolhido e eles continuaram em fuga e aí começou a perseguição. Porém, depois da entrada no distrito de Reves de Belém, que pertence a Bom Jesus do Galho, a polícia conseguiu abordar o carro com os quatro ocupantes. Eles foram presos. A polícia ainda informou que eles são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em algumas cidades da região. E contra um deles, pesa a acusação de envolvimento em um assassinato registrado na cidade de Caratinga. Ainda durante os trabalhos, a polícia militar apreendeu R$ 266,00 em dinheiro, três aparelhos celulares, vidros de perfumes, munições e outros objetos. Todos os materiais e o quarteto foram encaminhados para a delegacia de polícia civil na cidade de Ipatinga. Camila, eu volto com você. Obrigada, Miguel. Daqui a pouquinho você volta.